As propostas de conclusões deste Conselho demonstram, mais uma vez, que a União Europeia não quer dar resposta aos mais graves problemas que a Europa está confrontada, os problemas económicos e os problemas sociais. Pelo contrário, o projeto de conclusões dedica-se a acentuar o caráter retrógrado das políticas ditas de migrações, a investir mais e mais na militarização da questão humanitária a aprofundar a lógica inaceitável do acordo com a Turquia e retirar a soberania aos Estados, aprofundando todo um conjunto de medidas, nomeadamente no domínio do mercado comum. Sr. Primeiro-Ministro, quero-lhe expressar o nosso repúdio pelas excessivas chantagem que o nosso país tem sido alto. É inaceitável que a Comissão, em colui com a maioria do Parlamento Europeu, prolongue propositadamente a discussão sobre a suspensão de fundos a Portugal com o único objetivo, levar a chantagem até à aprovação final do Orçamento do Estado, tal como é inaceitável que um Comissário tenha vindo a Portugal e a esta Casa chantagear diretamente Portugal assenando com o papão de um novo resgate. Exatamente. O que vai Portugal dizer no Conselho Europeu sobre estes ataques à soberania nacional e à democracia portuguesa? Talvez fosse a altura de lhes lembrar que quem manda em Portugal são os portugueses. Muito bem. Segunda questão. Como é conhecimento de todos, a Bélgica opôs, e bem, à ratificação do CETA do Acordo de Livre Comércio com o Canadá. Trata-se, como se sabe, de um acordo misto com sérias implicações para a produção nacional e para a nossa soberania. E é por isso que não compreendemos como é que o Governo deu acordo a uma pretensão inaceitável que é a Comissão querer assinar e forçar a entrada em vigor de um acordo que necessita de ratificação por todos os Estados-membros antes desse processo de ratificação ter lugar. Assim sendo, qual é o lugar da democracia onde fica a defesa da nossa soberania neste processo? E é que as consequências para a nossa economia, para a nossa segurança alimentar e ambiental e para a nossa produção agrícola e pecuária são muito graves. O que já se sabe é mau. Por exemplo, os contingentes de carne bovina e suína ou as míseras 20 denominações de origem de produtos agrícolas e alimentares portugueses reconhecidas pelo acordo. Mas o mais grave está no que não se sabe. A pergunta surge inevitavelmente e nós não somos os primeiros a fazê-la, outros já as fizeram. Se não há nada a esconder, porquê tanto segredo? Onde estão as garantias suficientes para o Governo português dar o seu acordo ao CETA para que o Estado possa garantir os interesses nacionais? Não existe. Não há garantias, nomeadamente, e aqui citando um dirigente socialista de outro país europeu, não existem cláusulas juridicamente vinculativas que permitam que se amanhã houver um conflito entre uma multinacional e um Estado, não se debilite a capacidade do Estado de regular, proteger os nossos serviços públicos, as nossas normas sociais e ambientais. E Portugal vai aceitar o acordo nestas circunstâncias. Terceira questão. Pelo que é possível ver, o Conselho vai abordar o Plano Juncker. Passado quase dois anos, a montanha afinal pariu um rato. O bolo total de investimentos é um terço daquilo que foi anunciado. E quem beneficia? As grandes economias da União Europeia, os grandes grupos económicos. Mesmo nos investimentos destinados às PMEs, aquilo que existe de concreto são pré-acordos com a banca que o futuro dirá se se vai concretizar. Ora, agora que se fala de duplicação de fundos, a questão está no seguinte. Onde é que vão buscar essa duplicação? Quem é que vai pagar isto? É uma rearrumação do orçamento? Isso não prejudica Portugal, como já prejudicou o facto de parte deste fundo ser retirado do Horizonte 2020? E as regras mantêm-se, beneficiando os grandes países e as grandes empresas? Deixo-lhe esta questão. E por último, por aqui passou a ideia e até comentários e há partes designadamente da bancada do PSD em relação à questão dos gestores públicos e privados. Foi hoje discutida na Comissão uma proposta do PCP visando limitar esses salários ao salário do Primeiro-Ministro. Peço-lhe para concluir, Sr. Deputado, faz favor. Três segundos. Resultado, o PSD e o PS votaram contra, permitindo assim o farto aumento de salários e privilégios. No mínimo, tenham cuidado, vejam o que se passou na Comissão para mandar esses zapatos que estão a colocar. Obrigado. Muito bem. Muito bem.